Os anjos fazem parte da minha vida e da vida de todos nós, desde sempre. Trata-se de energias de luz que se podem manifestar em forma de anjos, pontos de luz a piscar, nuvens brancas, borboletas, cheiro a flores e a incensos, mesmo sem existirem flores ou incensos por perto. Podemos sentir as nossas mãos ou todo o corpo aquecer bastante. Podemos reparar constantemente nas horas iguais, como 10 e 10, 11 e 11, 12 e 12, etc. Nos mesmos números nas matrículas dos carros e até nos talões de compras do supermercado, por exemplo. Podemos encontrar penas de pássaros em sítios inesperados, sentir afagos no rosto, na cabeça, nos braços, nas mãos, uma espécie de comichão ou pequenos toques na ponta do nariz, uma agradável presença junto a nós ou simplesmente uma maravilhosa sensação de paz e amor no nosso coração. Cada pessoa se sente à sua maneira, podendo haver mais sensações, percepções ou sinais para além destes que estou a descrever. Então, vamos lá. Obrigado.